O Caleidoscópio está no ar com o tema O Jovem e Seu Tempo, mas antes de retomar o bate-papo eu queria dar um recado pra você. Ainda dá tempo de participar da promoção do programa Faço Parte, veiculado pela Rádio América, aos sábados às 11 da manhã. O sorteio da imagem de Nossa Senhora da Piedade, a Padroeira de Minas, será no próximo sábado. Para participar você deve aderir à campanha, ligue para o 3319-6111 e faça parte você também. Com a sua contribuição você ajuda importantes projetos como a revitalização do Santuário em Caeté, a TV Horizonte, a Rádio América e também ajuda a construir a Catedral Cristo Rei. Vamos então seguindo aqui infelizmente para as nossas considerações finais, agradeço muito a sua participação que daí da sua casa, pelas redes sociais contribuiu para esse bate-papo, valeu mesmo, brigadão. Ô Igor, quais as técnicas mais relevantes a gente poderia pensar e fundamentais para administrar melhor o tempo? Ó, vamos começar dentro das empresas. Falando um pouco até para líderes ou para pessoas que almejam um cargo de liderança futuramente, a questão de saber delegar funções. Porque não adianta você estar dentro de uma empresa e querer fazer tudo. Porque você tem competência, você tem qualidades, mas você querer abraçar o mundo dentro de uma empresa não tem jeito. Então, a capacidade de delegar funções e cobrar, tá? Porque tem aquela pessoa que sabe delegar, mas não coloca prazo. Então, toda vez que você delegar alguma função a alguém, coloque prazos, reuniões, por exemplo. É bom falar desse meio corporativo um pouco, porque reuniões, as pessoas não colocam que a reunião tem que ter um começo e tem que ter um fim pré-agendado. E tem que ter uma pauta já feita. O problema das pessoas é que elas marcam uma reunião, colocam uma pauta super subjetiva e a reunião fica interminável. Então, você perde tempo na reunião, a pessoa não sabe delegar uma função. Então, assim, são algumas dicas pro meio corporativo, de como se administrar corporativamente seu tempo ali, tá? São grandes pensadores de tempo. Legal, obrigada, viu? Rafael, principalmente pensar a partir dessa coisa de delegar funções, nem sempre quem pega mais atividade é quem tem o melhor status. Exatamente. O recém-chegado ao mercado de trabalho, muitas vezes ele imagina que quanto mais missões ele agrupar, melhor o gestor vai identificá-lo. E, posteriormente, efetivá-lo, promovê-lo. Mas não é assim. Quem entrega resultados melhores, mais precisos, dentro do prazo, enfim, quem cumpre essas missões é melhor visto ali dentro, não quem aceita mais missões. Então, é você ter essa percepção. E a gente fala sempre essa coisa de vestir a camisa da empresa. Se a gente está falando sobre administrar o tempo e se o estudante em casa percebeu que não tem esse costume, que ele vista a camisa pra essa missão que vai ajudá-lo na rotina, mas não só no amistoso, né? Que ele vista o campeonato inteiro. Porque aí, ao final dessa qualificação própria, ele vai se sentir muito mais estruturado e, consequentemente, ele vai alcançar o objetivo dele sendo efetivado, construindo uma carreira acadêmica, profissional, enfim, muito bem sucedida. Legal. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua presença e participação aqui no Caleidoscópio. Vamos na Ana, então, né, Ana? Como que administrar, então, como administrar e ajustar os ponteiros do relógio pra poder aproveitar melhor o tempo? Claro. Encontrar sentido. Eu acho que se eu pudesse resumir, eu resumiria em encontrar sentido nas atividades e o que elas representam, né? Porque aí a gente vai ter certeza de que a gente está usando o nosso tempo a nosso favor, em função do nosso planejamento de vida, em função do nosso planejamento profissional, de carreira, carreira acadêmica. Tem que fazer sentido. Eu tenho que gastar tempo com aquilo que é importante pra mim, né? Porque à medida que eu vou alcançando os resultados e conseguindo enxergar as consequências daquele tempo gasto, bem gasto, eu vou conseguindo me organizar um pouco mais em relação a isso. Muitíssimo obrigada, viu, Ana, pela presença aqui com a gente. Valeu demais. Guidiam, o que você está levando hoje na sua bagagem aí de tantos profissionais dando dicas, né, dessa organização, planejamento? Olha, as falas dos colegas aqui são extremamente contemplativas. Eu levo como uma reflexão minha própria de alguns processos que eu já venho fazendo há algum tempo e que, principalmente, você ter o processo do foco e você entender as consequências de como você elencar melhor as suas prioridades. E, é claro, não querer abraçar o mundo, seja na vida acadêmica, seja no processo do mercado de trabalho, ele influi diretamente na forma como você consegue enxergar a vida e consegue enxergar o próprio futuro ao qual, querendo ou não, estamos numa idade em que isso é colocado pra nós diariamente. E pesa, né? Você consegue ter um tempo, assim, pra você, pra sua família, pros amigos, dentro da sua rotina, assim, bem puxada? Olha, o próprio fato de eu ter deixado de morar em BH e ter ido encarar, ido pra uma cidade metropolitana, encarar seis horas diárias por dia de transporte público, três horas, não, seis horas, não, perdão, três horas, uma hora e meia, uma hora e meia volta, só foi uma escolha minha pra justamente ter um processo de acompanhamento melhor com a minha família, de ter uma relação com velhos amigos que, querendo ou não, com a escola, com o trabalho, com o trabalho na vida noturna, com algumas viagens, você acaba tendo que ver bem que senão... Abre mão de alguma forma, né? Ou é, você abre mão de um se tenta ao máximo conservar. Tá certo, muito obrigada, viu? Sucesso pra você aí nas suas atividades, no seu planejamento, valeu demais, brigadão, viu, gente, pela presença de todo mundo. Agradecer também essa dupla aqui hoje, Vitor e Fabiano, fazendo um som super legal aqui, valeu demais, viu? Inclusive, convidar o pessoal de casa, né, se você aí curtiu esse som, dá pra conferir o trabalho deles bem de pertinho. Eles têm show no dia 9 de maio, sábado, a partir das 2 da tarde, na Esplanada do Mineirão, em BH, é o Festival Brasil Sertanejo. Festival bem grande aí, hein? Bem grande. Poxa, muito legal, vocês estão programando aí já, né? Rotina e tudo mais. Programando o tempo aí pra dar tudo certinho, né? Tá certo, não, é pra show, tem que dar certo, né, gente? Isso aí. Vai ser bem legal lá. Tá certo, então todo mundo convidado, não é isso? Todo mundo. Bora lá de música, então, pra gente fechar? Muito obrigada, voltem sempre, viu? Prazer imenso. Foi um prazer. Um segundo CD nosso, a gente vai lançar ele aqui, vai trazer aqui de novo pra você. Bom demais. Se você permitir. Claro, eu tô aguardando, então, tá? Valeu demais. Olha, se você curtiu o Kaleidoscope, vá lá na página da TV Horizonte, confira todas as edições. Eu te espero, então, no próximo programa. Tchau. Sempre te vi ao seu lado quando precisou Sempre cuidei de você, te dei tanto amor Mas parece que você não tava nem aí Se preocupou em me enganar, em me iludir Agora me cansei Agora me cansei, a minha ficha caiu Vou esquecer esse amor, não importa o que sentiu Tô saindo do fundo do poço, já cansei de chorar por você Tu não vale um pingo Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau